A CIDADE NO BRASIL Com três equipes, filmamos a vida do prédio durante uma semana Todos os 49 anos eu passei aqui sem nunca mudar do prédio Por exemplo, se eu sou homem e estou com uma mulher do lado, eu não vou olhar para outra que está passando alívio encarando Ela afirma que eu olho para as ruas na rua Joguei na França dois anos e meio, Gepardo França é um ptp Joguei nos Estados Unidos, I speak English a little bit Eu uso muito Piaget Quando não dá certo eu parto para o Pinochet Eu odiava isso aqui, muito E agora? Hoje é minha casa Eu não me escondo Eu sou esse Mas ontem eu menti, pra você ver como é que eu sou uma mentirosa verdadeira Fala mentira, eu até falo a verdade Eu sou um ptp Fala mentira, eu sou um ptp Fala mentira, eu sou um ptp É isso aí, eu sou um ptp